A CIDADE NO BRASIL A Laura começou a dar risada. O Hamilton tapava a cara dela. Eu de cá fiquei com a voz pequenininha, não sabia o que fazer. Medo do Vietre, medo de apanhar nele. Tá bom. Podemos começar a hora que você quiser. Então tá. Vamos. Vocês querem fazer uma claquete de áudio para identificar a fita? Falar o nome dela, a data? Eu não preciso. Seria bom. Você pode falar. Ela mesmo fala. Ele fala. Ela fala a data. Você pode falar que ela está gravando em cima dela? Não pode falar. Só se me dá um sinal. Pode falar, já está indo. São Paulo, 10 de julho de 1997. Entrevista com Vida Alves. Vida, então para começar a entrevista, eu queria que você dissesse em que cidade você nasceu, quem eram os seus pais. Como se trata de uma fita para um museu, eu devo dizer que nasci em Minas Gerais e tem andu, e devo dizer também a data, 15 de 4 de 28, faz tempo. Os meus pais. Meu pai era carioca, engenheiro, um homem muito dotado, muito interessante, muito criativo, que teve que ir morar em Minas Gerais, uma cidade incrustada na Mantiqueira, por causa do clima melhor, porque ele, após o seu curso de engenharia, ficou tuberculoso. Ele foi de uma das primeiras turmas, o patrono dele, eu esqueço o nome todo, era o Fronten, um engenheiro famoso, tem até um elevado no Rio que se chama, eu esqueci o nome, Paulo de Fronten. E esse Paulo de Fronten está lá no diploma e na fotografia de formatura do meu pai. Mas o meu pai adoeceu e foi para Minas Gerais e se casou logo depois, meses depois, um ano depois, talvez, com Amélia Scarpa Guedes, que era minha mãe. Família Scarpa é uma família conhecida muito em São Paulo, mas grande também em Minas Gerais. Nicolau Scarpa, primo desse Nicolau Scarpa de São Paulo, do interior de São Paulo, foi para Minas e fundou também uma cidade, fundou também uma dinastia muito grande. Minha mãe, então, filha de fazendeiros, a parte dela já ficando um pouco pobre, encantou-se com esse rapazinho magro, inteligente, professor, porque ele foi para Minas, ser professor de matemática, física e química de um ginásio. E ali ele fez, ele aprontou, ele inventou sala de experiências químicas, aquilo filmado. E eu estou falando de antes de 1926, não sei exatamente o ano que ele foi, 25, não sei. Porque ele se casou e a minha primeira irmã, a mais velha, nasceu em 26, no final de 26. Depois eu em 28, e assim, os filhos do meu pai e da minha mãe, por serem filhos deste homem intelectual, ele também era muito amigo de grandes personalidades da época. Eu tenho orgulho de contar isso. Ele era amigo do Carlos Drummond de Andrade, de vários outros, com quem ele se correspondia. E foi uma época em que todos esses colocaram nomes extravagantes em seus filhos. Então, a minha primeira irmã é a letra L, que era o que ele mais amava. Literatura, livro, liberdade. Claro que o escrivão enroscou um pouquinho. Depois veio vida. Eu. Depois homem, depois poema, que é mulher, e depois o último, ritmo. E o meu pai, que aproveitou aquela fase em Minas, uma cidade pequena, para perturbar, digamos assim, para criar, melhor falando, ele também publicou uma revista chamada Elétrica, que eu tenho ainda alguns números. E esta revista foi, ele enviou para Belo Horizonte, para o seu amigo Carlos Drummond de Andrade, obteve algum comentário que colocou em outro número, enfim, além dos livros de poesia que ele deixou. E poesias bonitas, uma delas, o ritmo do homem novo, a outra delas, vida. Sempre muito para cima, muito alegre, muito interessante, muito criativo. Mas ele morreu em 1935. E a minha mãe, que tinha só uma pequena casa construída por ele, não nos moldes mineiros, assobradados, aquela coisa, mas uma casa bem moderninha, bem curiosa, bem interessante, com espaço para crianças. E com horário para as crianças falarem inglês, depois falarem francês, imaginou só a idade das crianças, né? Com essas obrigações, mas era uma coisa meio na brincadeira. Tinha hora de plantar. E eu me lembro que um desses dias, uma dessas horas, eu peguei um montinho de semente e, falsamente inteligente, enfiei tudo num buraquinho só. Tapei todos os outros buraquinhos, pensando que eu estava tapeando o meu pai. Depois ele abriu, me deu uma aulazinha de que isso não se faz, etc, etc, etc. A Amélia era minha mãe, apaixonada por Heitor, o meu pai. Aí ela veio para São Paulo com a sua bagagem, cinco filhos. Ela estava com 30 anos de idade. E a vida Alves apareceu em São Paulo em 1935, aos seis anos de idade. E vocês foram morar onde? Por acaso, minha avó havia se mudado para São Paulo um pouco antes, talvez um ano ou dois, não sei exatamente, porque tinha ficado viúva. Mas a minha avó tinha 15 filhos, como boa família mineira. Assim mesmo, ela recebeu essa filha viúva com cinco filhos. Claro que ela não nos deu seis camas. Minha avó não tinha seis camas extras, não sei se nos deu duas ou três camas. E ali nos amontoávamos com muita alegria, apesar das dificuldades financeiras. E apesar de meu pai ter falecido, porque a minha mãe insistia. Olhamos para frente, vamos todos juntos, vamos conseguir. Somos uma família, somos unidos. Ela criou a ninhada dela com muita garra, com muito respeito, com muita força e com muita determinação. E como o meu pai tinha esse relacionamento com artistas da época, ele disse, me parece, eu não me lembro, mas eu ouvi dizer que a última frase dele foi, fiz tantos, tantas pessoas, tantos doutores e aos meus filhos, nenhum começo. Mas disse também, se quiserem fazer teatro, façam, se quiserem fazer cinema, façam. Eles hão de ser felizes, é tudo o que eu quero para os meus filhos. Bem, vida, então vocês chegaram aqui e como é que foi a sua entrada no mundo artístico? Preparadinha, coração preparadinho, não sabia nada de nada. Mas aí, por brincadeira, começamos a escrever, começamos minto. A minha irmã era muito dotada, a Elie Alves, foi jornalista há muitos anos, hoje é aposentada. Ela escrevia umas pecinhas de teatro e nós fizemos amizade na rua e juntávamos vários destes meninos e organizávamos pequenas peças de teatro que representávamos na mesa da minha avó. Pobre mesa, a criançada toda lá em cima, um pano de frente, porque não havia teatro sem pano de boca, e caixotes, cadeiras, o que tivesse na sala de jantar que era bem grande. Um daqueles casarões ali da rua Francisca Miquilina, centro de São Paulo. Uma das primeiras travessas ali, aliás é paralela, Brigadeiro Luiz Antônio, centro de São Paulo. E ali representávamos pecinhas. Mas o interessante era indispensável, a minha mãe dizia, não podemos gastar nenhum destão, então temos que cobrar. E isso era interessante, porque a gente fazia pecinha, vendia ingresso para os vizinhos e ainda convidava personalidades. Sempre convidávamos personalidades. E assim convidávamos o general do segundo exército, o prefeito da cidade, o governador do estado, desta forma. E me lembro que a minha mãe, muito otimista, muito alegre, muito bonita, muito bem feita, enfim, muito desenvolta, é ela que havia, então, depois de dois anos em São Paulo, estudado um pouco mais e conseguido emprego público. E nas horas vagas, costurava para fora. Ela dizia isso, eu cheguei a ver, para um general do segundo exército, que veio, logicamente, com os seus comandados, com meia dúzia de homens, enfim, parou aquele carro muito bonito, e a minha mãe dizia, senta aqui neste banquinho, quando o senhor voltar, há de ter uma poltrona só para o senhor. Mas, por enquanto, é o banquinho, o senhor senta no banquinho, porque o senhor vai ver uma coisa interessante, as meninas que fizeram. E assim as meninas foram entrando no meio artístico. Acho que ninguém entrou desta forma, tendo tantas pessoas, tantas personalidades pela frente. Mas aí eu fui para um primeiro programa infantil, como cantora. Primeiro era o programa da Tia Chiquinha, eu acho que Rádio Tupi. Depois, Rádio Difusora, o programa do Clube Papai Noel, de Homero Silva. Homero Silva ficou meu amigo até o falecimento dele. Homero Silva era uma personalidade interessante, era advogado, um grande orador, um grande apresentador, como tinha que ser na época para enfrentar principalmente rádio, precisava ser muito desenvolvido. Mas ele foi também político, foi até candidato a governador de São Paulo. Homero Silva dirigia um programa para rádio só com crianças, que cantavam, a minha irmã escrevia alguma coisa, enfim. Tinha um departamento literário que a minha irmã tomava conta, e eu imitava a Carmen Miranda e cantava as músicas da época. Mas ganhava de vez em quando um par de sapato ou uma blusa, uma coisa assim qualquer, sempre alguma pequena coisa. Até que o Oduvaldo Viana trouxe para a rádio, no Brasil, o rádio teatro. Não havia o rádio teatro feito em pedaços. Já havia o Manuel Duranes fazendo aos domingos uns teatros inteiros. Mas o seriado em rádio foi trazido pelo Oduvaldo Viana, e ele trouxe de Argentina, se não me engano, textos que ficaram famosos, Fatalidade, Alegria, Renúncia, na Rádio São Paulo. E lá fomos, porque era perto da minha casa, era na Rua Jaceguay. A Rua Jaceguay ficava, talvez, a dois, três quarteirões. Lá fomos, minha mãe, eu e uma irmã menor, poema. Tentar alguma coisa? As meninas têm jeito, vê se conseguem alguma coisa, não sei com quem ela falou. Fizemos teste e passamos. Mas a minha irmã menor é que conseguiu um contrato, eu consegui apenas pequenos cachês. E por algum tempo eu fiquei freelancer. O meu primeiro papel foi de menino, numa novela chamada A Vingança do Judeu. Eu fazia o Raulzinho, filho do galã que se chamava Raul. Devo ter tido pouquinhas falas, fazendo um papel de garoto. Alguém me perguntou, mas por que não contrataram um garoto? Achei a pergunta meio tola, porque menino e menina de nove, oito anos, como eu tinha, tem a voz igual. Só para saberem, havia assim um microfone no centro e os atores embaixo, em roda. E os microfones pendurados. Para quem viveu naquela época, sabe disso. E a minha irmã precisava subir na cadeira para atingir, porque senão ela ficava muito distante do microfone. Eu já estava um pouquinho mais taludinha, por isso eu acho que eu deveria já ter nove anos. Eu conseguia esticar um pouquinho e ler as minhas pequenas falas. O Duvaldo Viana era muito rígido, eram feitos vários ensaios. E aquela coisa era muito empolgante. O teatro, este teatro ia às oito, depois foram abrindo outros horários, contava com grandes nomes, como Dias Gomes, como Mário Lago. Grandes personalidades trabalhavam ali. E aconteceu que um pouquinho depois, o Duvaldo Viana levou este grupo e inaugurou, o rádio teatro, inaugurou a rádio Pan-Americana. Eu fui com ele como contratadazinha, tinha uns 14, 15 anos, assim a mais humildezinha daquele elenco, mas já com o meu primeiro contrato, com carteira profissional, tudo, da época. Antes de CNPS, acho que era IAPC, Instituto de Aposentadoria dos Comerciários. Assim, a minha vida artística continuou. Então, de cantora Mirim, depois atriz Mirim, depois atriz juvenil, e então já com o contrato na rádio Jovem Pan, hoje rádio Pan-Americana. Depois, se você... Desculpa, quer dar uma paradinha? Tomou mágoa? Não, está indo bem. Está tudo em ordem? Não, está tudo em ordem. Só para dar um tempo para você pensar em alguma coisa. Tudo bem. Acelera um pouquinho, viu? Porque, de repente, eu sou diferente do Blotter, que você soltava ele mais, né? Eu, você... Sei lá. Tá bom. Pode deixar. Lembrar, eu me lembro. Pelo menos esse pedaço. Vamos mudar o lado do microfone? Ela está falando mais para ele, né? Um monte ainda de Pan-Americana. Vida, e a sua experiência, então, na rádio Pan-Americana? Foi rica, foi maravilhosa. Foi de total aprendizado. Só para você saber, para vocês saberem, fazíamos de cada capítulo de novela três ensaios. O primeiro, uma leitura em volta de uma mesa enorme, com 15 atores, 20 atores, lendo os seus papéis. Depois, uma em que era com a técnica, então, o operador de som ia para o aquário, como nós dizíamos, e nós ficávamos nos microfones fazendo as nossas partes. E, quando errávamos, aquele que errava ia para a clausura. Era a sala do Oduvaldo Viana para o terceiro e último ensaio. Eu fui muitas vezes. Chorei, chorei, chorei cada vez. Morri de tristeza cada vez. Mas ele depois sempre terminava fazendo um carinho, dando um cafunézinho e, às vezes, até um bombom. Então, eu chegava na minha casa feliz. Ainda que eu contasse a minha mãe, chorei o dia inteiro, eu chegava toda alegrona, porque eu gostava de doce, gostava de tudo aquilo. As nossas coisas eram importantes. Os programas de rádio, quando fazíamos com o público, tínhamos que colocar programas de cantores, programas de apresentadores, assim, longo. Mesmo aos 14, 15, 16 anos, a minha mãe teve que confeccionar alguma coisa longa. E os rapazes, smoking, ninguém enfrentava o público em manga de camisa, ou assim, mal ajambradozinho. Não, ninguém tinha essa pretensão. E era o maestro Tupinambá. Eram personalidades inacreditáveis, aquelas que trabalhavam conosco. Depois, porém, o Odvaldo Viana saiu e o Paulo Machado de Carvalho comprou a rádio Pan-Americana. Anos depois, ela se modificou para a rádio Jovem Pan. E eu, então, ali, mudei de emissoras, mudei em várias emissoras. Foi um ano político. Então, eu pulei para Cruzeiro, Cultura, Cosmos, que depois ficou Rádio América. E, terminando, fui para Tupi, Rádio, 1947. Quem fez o teste comigo, e eu fui aprovada, foi o Lima Duarte, como sonoplasta. E o Walter Foster, como diretor da rádio. Tupi, em São Paulo. Onde, três anos depois, e eu já fazendo sempre rádio e teatro, chegou à televisão pelas mãos do Chateaubriand, 1950. E, antes de chegar à televisão, já havia uma conversa de bastidores, vem aí a televisão, as pessoas se imaginavam o que era. Dizem que sim, dizem. O que eu me lembro é de brincadeirada, porque nós éramos muito jovens, 15, 16, 17 anos. E, será que pode ir no banheiro, vão enxergar a gente dentro do banheiro? Era este tipo de conversa que eu ouvi. Dizem, é claro, que houve reuniões importantes, eu não percebia nada. Eu só tinha medo quando eu entrava no banheiro. Será que já está funcionando essa televisão? Como é que é? Nunca, nenhum de nós, tinha visto televisão. Nunca nenhum de nós viu televisão. Todos fizemos televisão assim, com a raça. E o interessante é que mesmo aqueles que foram dirigir, a não ser um ou outro, um técnico, é claro, um engenheiro, é óbvio, mas mesmo Cassiano Gavos Mendes não tinha mais do que 22 anos e nunca tinha visto televisão. Não tinha aquilo como tem hoje, prepara, faz o treininho, manda fazer curso, não sei aonde. Foi na raça. Foi na vontade, foi na coragem. Foram organizados os primeiros programas ou o primeiro dia de programação no qual eu não participei, porque eu namorei e casei com um engenheiro eletrônico que veio da Itália para ajudar a montar a TV Tupi. E eu me casei no último dia de 49 e tive o meu primeiro filho em outubro de 50. A televisão inaugurou-se no dia 18 de setembro de 50. Eu estava, então, barrigutíssimo. Não podia aparecer. Mas, vida, mesmo você não estando lá, qual foi o comentário daquele primeiro dia? O que aconteceu? Eu fui ao jantar posterior. Foi muito festivo, foi muito alegre, foi muito gratificante, foi muito comemorado, assim, como um grupo de jovens comemora o que? A formatura, menos que isso, como comemora um trabalho bem feito, uma coisa assim. Sem nunca termos percebido o alcance daquilo que tínhamos jogado. Mudamos, de certa forma, o século, bem no meio do século, veio um veículo para mudar o século, que é a televisão. E nós estávamos sendo pioneiros, assim, inesperadamente, inocentemente, tínhamos alcançado, descoberto a América, a Nova América, que foi a televisão. Isto foi, volto a falar, 18 de setembro de 1950. Éramos a primeira televisão. Há uma dúvida, se é a América do Sul ou a América Latina, porque parece que Cuba já tinha feito algumas experiências. Então, não éramos a primeira da América Latina, e sim da América do Sul. Eu ouvi as duas versões até hoje, não tenho certeza. Mas, Fida, você, o seu primeiro programa foi em 1951. Não, não. Já um mês depois, eu estava lá, porque os programas eram o quê? Cantores, que nós tínhamos que apresentar. Eram pequenos esquetes, como nós chamávamos, que nós tínhamos que representar. Eram cenas que tínhamos que fazer. Mas, em 1951, foi a minha primeira e a primeira novela em série. Eu fui escalada para fazer a partner com o Walter Foster, mais uma vez o meu eterno amigo e sempre só amigo Walter Foster. Ele escreveu uma novela chamada Sua Vida Me Pertence e, nesta novela, houve um beijo. Foi o primeiro beijo comentado, porque não se usava muito beijar em público. As peças de teatro faziam uma coisa comedida, o cinema fazia uma coisa comedida, e a televisão entrava nas casas. Como é que vamos permitir um beijo? Conta o Walter Foster, que houve muita conversa. Ele, como diretor, foi chamado várias vezes e depois ele me chamou, vida. Vai haver uma cena de beijo que vamos encerrar a novela, sim. Vai ser uma coisa delicada, você não se preocupe, pergunte ao seu marido. Então, houve... Eu já era casada. Houve a conversa particular, mas o meu marido também tinha a cabeça aberta, era um homem culto, era um engenheiro vindo da Europa, onde sempre as coisas acontecem na frente. Então, ele falou tudo bem e eu fiz a famosa cena. Mas só para você saber o que foi o beijo. Acho que foi o Chico Visoni que era o fotógrafo ou um outro fotógrafo dos diários que sempre registravam as coisas não registrou o beijo. Registrou um instante antes, eu tenho uma foto aí que mostra e um instante depois não registrou o beijo porque disse para quê? Ninguém vai publicar. Como é que pode publicar em jornal um homem beijando uma mulher na boca? E foi um gelinho, juro por Deus. Foi só assim, biquinho no biquinho. Walter Foster já faleceu, mas mil vezes eu dei entrevista sobre esse assunto e mil vezes eu fiz esse juramento. Foi uma coisa bem simples, bem singela. Só que valeu porque faz bem mais de 40 anos que comenta-se sobre esse famoso beijo. Vida, um pouquinho mais da novela. Você lembra de pessoas que você contracenou, nomes de técnicos que estavam ali? Nesta novela me lembro que estava Lia de Aguiar, que estava José Parisi. Me lembro por causa de fotos. A memória soma coisas. Quando a gente diz me lembro da infância, às vezes é porque alguém comentou um episódio ou porque você viu uma fotografia. Me lembro porque está registrado em fotos. Mas lembrar mesmo de um acontecido há 46 anos é um pouco porque estamos em 1997. Isso foi em 1951. Não me lembro. Me lembro que fazíamos tudo com garra, com vontade, com desejo de dar certo. Mas detalhes. E eu perguntei ao Walter Foster, você se lembra, assim nos cochichando antes de alguma entrevista, você se lembra do enredo, do assunto e o Walter Foster dizia assim, mas nem me pergunte. não seja nem louca porque eu já esqueci. Bem, depois do... Quer parar para entrar um pouquinho de água e a gente se liga a luz está quente? Está bom. Está, não é? O que vocês acham? Pode. Está um pouco quente e demorou. Entra com a pergunta, não é? Mas continuando depois, ainda sobre a novela, houve, claro, jornais, comentários, etc., mas eu sempre tive uma postura um pouco reservada, não sei se por isso ou um pouco, assim, de categoria, não sei a palavra, então os comentários não me atingiram, os mais próximos me defenderam e a coisa passou completamente. Vieram outros programas, mas quase sempre grandes teatros e não novelas. O interessante é que a novela vingou anos depois. Nesta fase, eu fiz uma novela muito importante na televisão com a Glória Menezes, nascida para o mal. Éramos duas irmãs, uma boa, uma má. E eu era boa, ela era má. Enfim, mas o que vingava eram os grandes teatros feitos domingo à noite, TVs de vanguarda, TV de vanguarda, e, posteriormente, porque era quinzenal, na outras semanas, TVs de comédia. O TV de vanguarda, muitas vezes escritos pelo Dionísio Azevedo e pelo Walter Jorge Durst, dirigidos muitas vezes pelo Cassiano Mendes, que era o diretor artístico, e os TVs de comédia, pelo Geraldo Viedri. Briguento, xingalhão, bonzinho, e a gente se apaixonava por eles todos. Grandes peças, grandes nomes, grandes temas, porque já, então, eles passaram, principalmente, TV de vanguarda, a adaptar filmes e livros. Livros de Dostoiévski, por exemplo, livros de Sartre, episódios grandes de Shakespeare, livros inteiros de Shakespeare, Macbeth, tantas coisas, e Otelo, e tantas outras, e nós íamos nos adaptando, fazendo O'Neill, fazendo Ionesco, fazendo os maiores autores de todos os tempos. E eu ali estava. O rádio foi ficando para trás, houve uma fase em que fazíamos rádio e televisão ao mesmo tempo, ficávamos sobrecarregados. Mas, houve depois uma fase em que uns ficaram fazendo rádio, aqueles que tinham a voz mais bonita, e outros ficaram fazendo televisão, acho que aqueles que tinham o jeito, o rosto, mais bonito. Não sei se foi por isso, que eu fui para a televisão, onde fiz outras coisas, porque, ao mesmo tempo, eu esqueci de falar, eu casei, tive filhos, e fiz a faculdade de Direito, onde eu entrei em 47, teve um ano em que eu estava amamentando, eu não fui fazer exame, eu atrasei um ano, e terminei em 52. Então, eu fazia ser mãe, ser esposa, dar de mamar, estudando, e fazia teleteatro, e assim mesmo eu comecei a escrever. 1952, diploma na mão, melhor, na parede, anel de formatura no dedo, e uma vontade enorme de entrar para a turma mais intelectual lá da televisão. E aí eu comecei a escrever, primeiro, uns pequenos esquetezinhos para o encontro das 5h30, depois novelas de rádio, depois programas de rádio, e depois programas de televisão. Escrevi grandes teatros, escrevi um programa seriado muito importante que se chamou Tribunal do Coração. O Tribunal do Coração era um assunto que começou em rádio, muito interativo. Na moda daquele tempo, como é que podíamos interagir? Fazendo o seguinte, eu adaptava, eu recebia cartas, lia, a dificuldade estava aí, em ler todas as cartas, porque a gente não tinha quem nos ajudasse, e não dava tempo de ler todas. Enfim, adaptava uma carta, metade do programa, meia hora mais ou menos, encenava, e depois, a outra meia hora ou 40 minutos, julgava um promotor, porque eu era formada em Direito, um advogado, e um juiz. O juiz era o Dionísio Azevedo, e ele tinha dois finais, um sim e um não. um culpado e um inocente. E o corpo de jurados era feito pelos que nós convidávamos do público. Então, interagimos, trazendo o público até nós. Acho que é uma ideia que foi tão interessante, que eu acho que ela, de certa forma, readaptada, existe até hoje. Está aí, é readaptada na Globo, não é? De certa forma, ela ainda permanece como ideia uma coisa viva. Sem contar que a gente fazia aquilo assim suadamente, porque primeiro eu escrevia o texto do advogado de defesa e do promotor para atores, depois é que eu fui começar a convidar pessoas de fora para colaborarem um pouco comigo, trabalhava muito. O que era essa coisa de ter dois finais? Porque os jurados podiam pôr o culpado, podiam pôr o inocente. Era livre? Na metade do caminho, a história podia mudar. Não no outro capítulo. Por exemplo, uma mulher que tinha tido um marido doente e por causa disso acabou tendo uma transa, dizendo uma palavra atual, com o médico. E, por isso, tinha conseguido salvar a vida do marido. É culpado o inocente? Julgue você. Não é você que decide. Julgue você. E cada jurado, sete, como convinha, punha culpada. ela não devia ter feito. Ou inocente. Ela fez sem querer. Ou ela fez por bem. Então, mudava. Ele não podia ter um final só. Não era um final fechado, era um final aberto. A intervenção desses jurados. Foi um programa bastante interessante. Ele teve dois tempos, uns três anos cada vez. Ele ficou um tempo, 53, 57, por aí. Depois ele voltou mais tarde. Enfim, ele foi e apareceu várias vezes. Vida, em relação ao Tribunal do Coração, ele ainda era feito, na época, a TV era ao vivo. Sim, sim, sim. Como era o cotidiano de se trabalhar sem videotape? Era um cotidiano de quem é desbravadora. Exemplo, fiz uma peça, esta foi... não me lembro nem o nome da peça, mas o galã, eventual, nunca foi galã, foi o Walter Stewart, que era um humorista. Mas ele fez o meu galã, ele é bonito. E eu fazia uma chinesa. E as chinesas compraram coisa que não tinha, uma vestimenta própria, de seda pura, muito linda, verde, clara, uma coisa bonita, toda bordada, que tinha, como roupa de chinesa, não de japonesa, uma túnica e uma calça larga amarrada na cintura. Mas, eu nunca fumei. Eu tinha que usar uma piteira, a piteira de dois palmos, viradinha para cima, eu segurando a piteira, preocupada em acender lá, esqueci de amarrar as calças. Caiu a calça. E eu escutava um cochicho assim, faz close só, só pega a vida da cintura para cima. Eu falei, tudo bem, né? Eu não percebi que eu estava de calcinha de fora e perninha de fora, porque as calças largas caíram e lá ficou no chão. E a cena prosseguiu. Não paramos por causa disso, a não ser quando mudou a cena e disseram, vida, veste as calças. Eu falei, não acredito, não acredito que eu estou aqui em público com todos os meus colegas e eu com a calça no chão. Essas coisas aconteciam. Uma outra vez, eu fiz uma peça brasileira e eu tinha cabelo grande e preto, mas assim mesmo, não suficientemente grande, me amarraram o cabelo e me fizeram uma trança. E eu me lembro que eu mudava de cenário muito, isso era muito comum, e eu ao mudar de cenário enganchei a trança num prego. Aí, a outra cena também eu escutei de frente, só de frente, só de frente, porque eu metade fiz com trança e metade fiz sem a trança. Ninguém voltou, não podia para consertar, pendurar a trança, põe o grampo, nada disso. Então, essas coisas aconteciam bastante e a gente acabava, claro, não querendo que acontecesse, mas no final acabava quase se divertindo, não tinha outro jeito. Bem, a gente está então em 53, na primeira versão do Tribunal do Coração. Já andei para frente um pouquinho, já falei de grandes teatros, eu fiz, por exemplo, A Dama das Camélias, o galã foi o Cláudio Marzo, já era começo em 1960, 60 e poucos, eu fiz, Madame Butterfly, o galã, acho que era o José Parisi, eu fiz assim, porque há uma cena em que eu me casei, não sei por que, vestiram também uma roupa especial que tinha aquele montinho de pano, acho que puseram meio para cima e eu fiquei assim bonitinha, mais ou menos bonitinha, mas ligeiramente corcunda, eu achei que não puseram aquele coisa no lugar certo, embora tivessem já então, já tínhamos os camarins, já tínhamos os vestiários, já tínhamos as costureiras, a coisa já estava caminhando e já estava se profissionalizando mais. Fiz um número imenso de primeiros papéis, imenso, eu sei que uma vez eu relacionei 50 papéis títulos que eu tinha feito, só para dar um número, papel onde eu fazia primeiro ou no máximo, sempre o primeiro ou quase o primeiro como atriz, mas a minha força maior foi como redatora, como escritora, eu tinha escrito 15 novelas para a rádio, fiz muitos desses programas para a televisão e escrevi duas, três novelas para a televisão. nesse intervalo fiz também, acho que um pouco antes, participação importante em filmes que não se tornaram importantes. Participei do Quase no Céu, um filme dirigido pelo Oduvaldo Viana antes da televisão e depois da televisão participei de um filme chamado A Paixão Tempestuosa, o meu partner era o Jardel, Jardel Filho e um outro filme Chuva de Estrelas e mais um que agora não me lembro em que eu fazia a madrasta da Patrícia Aires, uma menina, hoje uma mulher, loirinha, pequenininha, A Pequena Orfã o nome desse filme. Foram só esses quatro filmes que eu participei. E como é que foi essa experiência de fazer cinema? Era muito diferente? Um pouco diferente, mas nós achávamos que tudo era trabalho, levávamos tudo muito a sério, pontualidade. Eu costumo dizer que quem me formou, quem fez a minha cabeça foi meu pai, ainda que eu tivesse tido pouco contato, minha mãe, que transmitiu tudo o que aprendeu do meu pai, e o do Valdiviana, que me ensinou respeito por horário, respeito pelo colega, seriedade no trabalho. A minha mãe me ensinou, termina o trabalho, volta para casa. Então, eu não fiz muito, foi a vida artística, o convívio, fiz, mas não tanto, porque eu me casei muito cedo, tive filhos muito cedo, fiz a faculdade que preenchia meu tempo. Então, eu fui forjada numa coisa assim de muita seriedade. E a sua família, ela apoiou, ela participava do... Minha família, já falei de minha mãe que participava, falei do meu marido que participava. Os meus filhos, eu não perguntava, eu carregava. Então, o Thaís, que hoje é uma mulher, e o meu filho Heitor, que hoje é um homem, eu punha no cestinho e levava junto, porque eu odeio de mamar, eu amamentei. Então, isto, a atriz faz muito. eu levava no Moisés e ia para o estúdio junto comigo e quando eu estivesse ocupada, eu era capaz de pedir até para o câmera, para o diretor, segura um pouco, Thaís, que eu já volto, tem uma cena, daqui meia hora estou de volta. Essa coisa foi muito entrosada e eu construí a minha casa perto da televisão. Então, fora de almoço, cada um ia almoçar onde quisesse, eu ia para a minha casa e ia levando. Fida, e você podia falar mais dessas novelas que você escreveu? Como eu falei, as novelas foram importantes a partir da rede globo e da globalização dos satélites. Antes, elas eram um pouco regionais e, para mim, elas não foram assim tão importantes. Prefiro falar dos meus programas, aqueles que eu criei. Há um outro programa que eu gosto muito, mas ele rendeu pouco e durou pouco, chamado Você é o Autor. Me lembro que no primeiro dia construímos no estúdio, mandei construir no estúdio um livro e começava a cena em cima daquele livro e a intenção era você que está ouvindo, que está assistindo, é o autor. Vamos dar o primeiro capítulo, você manda da sua casa a sequência que você achar e eu, Vida Alves, escreverei o segundo capítulo, o terceiro, o quarto e o quinto. Mais uma vez, uma experiência interativa e isso deve ter acontecido em 1965, 66, por aí. E como é que era a resposta do público? O público sempre atendeu bem, carinhosamente, assiduamente e não dávamos tantos prêmios quanto são dados hoje e nem mandávamos tantos beijinhos e nem tantas fotos. a parte mercantilizada era menor, mas a parte emocional talvez fosse maior. Tínhamos todo o carinho do público. Vida, já que você tocou no assunto, como é que era essa coisa do comercial no início da TV? Você participou de alguma coisa? Participei, não sei como é que eu dei conta. Eu fui garota propaganda durante pouco tempo, talvez um ano só do MAP. Eu fui a primeira garota propaganda do MAP. E como é que era? Fácil. Eu colocava um... Eu colocava, não, o contrarreio. Em cima de uma mesa o produto que eu tinha que mostrar, acho que isso ainda acontece até hoje. Esses programas de TV a cabo que vendem tanto é mais ou menos isso. E ali eu dizia, veja como é isso daqui. Até aconteceu uma coisa interessante. Eu tinha que mostrar uma mesa dobrável para apartamentos pequenos, então servia deste jeito e se abrir servirá também daquele jeito. E eu tinha que terminar, vejam como é fácil depois de dar o preço, mas eu não conseguia abrir. Então eu suava, que suava, eu puxava de cá e de lá, abri, e quase chorando, falei, viram como é fácil? Põe uma cargalhada geral, porque eu estava chorando. aí a Câmara fechou e acabou. E o trabalho então de Garota Propaganda terminou por aí? Depois, na época... Por que eu não tinha tempo? Porque eu queria escrever. Garota Propaganda eu gostei porque eu ganhava um cachê extra. Algum diretor do Mapping, no meu caso foi o Mapping, de algum dono de firma queria tal atriz como acontece até hoje pagava. Só que ao invés de ser gravado o comercial fora e passado, era feito cada vez. Se era para ser uma vez por noite, você tinha que fazer uma vez por noite. Era feito ao vivo também o comercial. O que mais? E quanto à remuneração? Eu tenho dificuldade de lembrar o que eu ganhava o ano passado. Imagina 40 e tantos anos atrás. Mesmo porque que eu saiba que você sabe você sabe quantos quantas vezes mudamos de moeda. Era real? Era reis? Como é que é? Era cruzeiro? Era cruzado? Era o quê? Não sei. Não sei e não sei. Só sei que eu tinha um bom salário para a época porque eu acumulava coisas como você percebeu. Eu não fazia só a atriz. Na minha carteira uma certa época estava escrito atriz, produtora, apresentadora, novelista, diretora. Então, como eu era tudo, acho que eu somava mais do que um salário e mais esses cachês eventuais ganhava relativamente bem. não fui nunca a não ser naquela fase de rádio inicial que eu era rabeirinha, lanterninha. Depois eu tive sempre um bom lugar ao sol e tinha também muita capacidade de trabalho. Eu sou, acho eu, uma mulher esforçada, trabalhadeira, então sempre recebi relativamente bem. Vida, e como foi a parte do surgimento do videotape? Foi bom, mas o videotape não veio como ele é hoje. Nada acontece inteiro, nada nasce grande. Então, quando apareceu o videotape, ficamos felizes, fui olhar, eu já era produtora, redatora, diretora de programas, mas aqueles rolos enormes só podiam ser cortados na gilete. Imagine se a gente giletasse a cada cinco minutos. Então, foi combinado que só após meia hora. Então, só depois, se errar por aí, vai ficando. Se voltar, você tem que voltar a meia hora inteira. Vamos dizer, o segmento enorme. E, às vezes, aconteceu várias vezes, houve uma peça brasileira, agora me esqueci, um grande teatro, estávamos gravando de madrugada, em moeda corrente do país, em que uma mulher, o autor esqueci, mas uma mulher vaidosa, queria que o marido ficasse rico, e ele não tinha coragem de pedir uma determinada coisa na repartição, e ela estava danada, então tinha uma cena em que eu, ela que eu falo, sou eu, quebrava tudo. Ou vai ou racha. após quebrar tudo, arrebentar, puxar cabelo, jogar tudo em cima dele, veio lá de cima. Parado, 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 passou um gato, passou não sei o quê, acendeu uma luz, qualquer coisa errada, temos que começar. Aí toca arrumar o cenário, aí toca arrumar maquiagem, aí toca recomeçar, do começo. Não, não tinha como emendar. Tivemos que voltar meia hora, então o videotape ajudava, mas nesta forma, parcialmente. Só que o, a parte técnica cresceu muito, colaborou muito. A parte técnica foi mais rápida do que o homem, do que a criatura humana. E aí alguns começaram a abusar da parte técnica. Me lembro de um seriado que eu fiz, O Amor Tem Cara de Mulher, eram quatro estrelas principais. Vida Alves, Araci Balambanian, Cleide Acones e Eva Vilma. E era um seriado, se não me engano, adaptado de uma história argentina, em que cada semana, uma contava a sua história. Era um salão de beleza, então enfocava na cabeleireira, depois enfocava na manicure, depois enfocava na dona do salão. E assim íamos variando os nossos namoros, as nossas histórias, etc. Estas quatro mulheres tinham, então, os seus casos amorosos. E me lembro que eu tive um caso amoroso na novela, nesse seriado, O Amor Tem Caso de Mulher, Tem Cara de Mulher, com um galã do Rio de Janeiro. Acho que ele veio já mal acostumado. E ele errou umas dez vezes. E parou o videotape umas dez vezes. Como nós não estávamos acostumados, eu achei aquilo chatíssimo. Porque eu estava acostumada assim, no tranco. E é porque ia. Não sei se lá, eles começaram a giletar mais vezes do que nós. Eu sei que várias, e várias, e várias vezes, nós tivemos que repetir cenas neste seriado. Fida, falando em atores que você contracenou, quem que você poderia lembrar de experiências desagradáveis? Muitos, alguns ainda. Aí. Contracenei muito com o Tarcísio Meira, com o Cláudio Marzo, com o Rolando Boldrin, contracenei muito com o Walter Foster. Muitos. Você está falando de rapazes? Eu só me lembrei dos nomes masculinos. É, dos galãs. Eu só lembrei dos galãs. Teve um tempo que eu fazia parceira constante com o Juca. Juca de Oliveira, grande ator. Muito tempo ele fazia par comigo. E o Walter Foster? Você podia falar um pouco mais dele? Walter Foster era um homem fino, educado, delicado. Morava perto da minha casa, casado com a Branca, que era minha amiga. E foi sempre um grande companheiro até o final da vida dele. Nós nos vimos ultimamente quase só para entrevistas, mas geralmente ele me buscava, me levava, delicado, educado, fino, respeitador, um grande, uma grande personalidade. Um homem muito fino e muito bom. Bom, vamos continuar então a sua carreira. Você teve também programas, você produziu e apresentou. Sim, vários desses que eu já falei. Teve uma fase que eu fiz um seriado, um seriado infantil. Débora Duarte trabalhou em seriado meu, Adriano Stuller, de vários atores que hoje ainda estão aí. eu fiz uma espécie de um seriado mais ou menos como tem esse Chaves. Mais ou menos. Era reunindo quatro, cinco garotos brincando na porta da casa e fazendo artezinha e fazendo bolo juntos e coisinhas desse tipo. Esse se chamava Ciranda Cirandinha. Foi um programa meu gostoso. E na parte do jornalismo? A parte do jornalismo eu me encantei. Eu trabalhei bastante tempo e a fase melhor foi com Maurício Loureiro Gama. Havia um jornal à tarde, na hora do almoço, e o Maurício fazia uma crônica de abertura sempre importante e a segunda crônica era escrita e apresentada por mim. Todos os dias. Então, aquilo era de muito respeito. Eu já era considerada uma mulher, vamos dizer, inteligente. E gostei muito de fazer este telejornalismo, principalmente porque eu era responsável por aquilo que eu escrevia e lia. Bem, vamos fazer uma pausinha? Por favor. Eu estou com uma coisinha aqui. Vida, você podia comentar aqui alguns programas que você apresentou? Sim, é uma coisa que eu me orgulho um pouquinho porque antigamente, hoje ainda um pouco, programa feminino é programa que trata de rouge, batom, cozinha. E eu sempre tive alguma coisa, como se fosse programa feminino, mais combativo, mais aberto. Então, eu apresentei, por exemplo, umas mesas redondas, uma série delas patrocinada pela Light, aqui em São Paulo, um tempo muito grande, vários anos, em que eu debatia o quê? Aborto, debatia divórcio, que não existia, debatia pobreza. mais tarde, já na TV Excelsior, porque eu saí da Tupi, fui para a TV Excelsior, e este programa era à noite, à meia-noite, eu debatia terceiro sexo. Então, coisas bem para frente, bem, então, eram programas considerados femininos, vamos dizer, porque apresentados por mulher, mas apresentados sempre com o meu enfoque de mulher inteligente. e não de mulher boboca. Isto fiz questão, isto fiz questão, isto fiz questão de manter isto. Não sei se eu fui simpática, tive amigos, fiz sempre amigos, mas fui sempre um pouquinho combativa na minha expressão, no meu jeito artístico de ser. Firme, segura, como eu falei, herdei isso, aprendi isso, já na minha casa e já com o do Valdo Viana, mas ao mesmo tempo enfoques de coisas sérias. Gostei de alguns programas que eu fiz. E eles levaram sempre nomes que se formavam com o meu nome, Vida com Vida, A Vida em Movimento, A Tarde com Vida, nomes assim. Esses programas apareceram na minha vida várias vezes, com duração de um ano, dois anos, três anos, depois vim a outro, dependendo de patrocínio, sempre a nossa parte comercial foi meio complicada, como acho que é até hoje. A cultura nem sempre é bem entendida. A cultura sempre tem que empurrar com a barriga para poder conseguir espaço, para poder conseguir vez. Foi assim no tempo do meu pai, com a sua revistinha, lá no sul de Minas, a sua revistinha elétrica. É assim até hoje, eu acho, em todos os projetos culturais que fazemos, que queremos. Então, eu não fui uma pessoa, vamos dizer, fácil de ser vendida, não sei, mas fui uma pessoa perseverante que levou à frente as coisas em que entrou. Você se recorda desse... Você esqueceu de perguntar da minha faculdade de Direito. Famosa. Eu entrei na USP. Em 1900... Falei? Só um pouquinho. Em 1947 e saí em 1952. Meus colegas, hoje desembargadores ou governadores importantes e a Vidalvis artista era, artista foi, artista será. Quem eram seus colegas de faculdade? Agora, não vou enumerar todos, não vou. Vida, então, mudando aqui de assunto, quando a TV era ao vivo, vocês estavam os artistas confinados no estúdio. Com o advento do videotape, houve possibilidade de gravações de externa. É, quando era ao vivo, trazíamos a árvore e plantávamos com pé de madeira no estúdio. Ficou muito mais fácil fazer em locação. Mas, nesta fase, eu já estava saindo de Tupi, eu já fui para Excelsior, depois, eu fui para a TV Gazeta, e aí, eu fui me afastando um pouco dos teleteatros e fui fazendo esses programas sobre os quais eu falei agora há pouco, alguns dentro do estúdio, alguns fora. Fiz na TV Gazeta vários programas montados com alguma parte fora, alguma parte dentro, muito mais interessantes. Participei de algumas locações, mas, não assiduamente, porque eu me afastei das novelas bastante, bastante, bastante. Eu fiquei mais atrás da câmera e, quando vinha na frente da câmera, era para apresentar programas meus. E, Vida, na parte de você escrever para a televisão, quais são as dificuldades, as especificidades de se escrever para a televisão? Como eu dizia, o Vietre é bater a primeira palavra, porque a segunda vem. depois que você puser o papel e escreveu uma primeira palavra, a segunda vem. Para quem tem facilidade, o Vietre tinha, certamente, mais do que eu, ele fez tantas coisas e aquilo vinha. Era, assim, tão grande a rapidez dos nossos trabalhos e das nossas cabeças, modéstia à parte, que, realmente, dava-se um tempo, me lembro, de bater tanto a máquina, porque eu precisei prender a máquina, porque, mais do que uma vez, ela tombou, porque eu batia no ritmo do coração. Aquela máquina que eu mandei fazer com a letra maior, mas era uma máquina antiga, uma Hamilton, que hoje seria peça de museu, coitada dos donos de fábrica de máquinas, de escrever. Mas, naquele tempo, a minha máquina fervia, caía, realmente caía. eu peguei, mandei colocar uma tábua com um parafuso. Ela era presa na mesa, na minha mesa especial para escrever, porque, senão, ela ia para o chão. Ou seja, era gostoso demais. Fazíamos com toda a volúpia. E você trabalhava essa parte de texto em casa também ou sempre na emissora? Sempre em casa. Sempre em casa. E, muitas vezes, a parte de redação, sempre em casa. e, muitas vezes, de madrugada. Até hoje, ainda tenho o hábito de levar uma prancheta para perto da minha cama com um papel e, ai, de mim se esqueço. Porque, de vez em quando, hoje, eu ainda faço dentro de um trabalho que eu possuo, que eu tenho, que é treinamento de pessoas. Faço algum texto, faço algum script, faço algum roteiro, faço algum esboço de trabalho, enfim, e para a associação dos pioneiros da televisão, faço alguma coisa. É aquele instalo, aquele momento, e lá vou eu na minha prancheta escrevendo, escrevendo, qualquer hora do dia ou da noite. Pida, e nos anos 70, a sua atuação na televisão? Aí foi quando eu fui para Excelsior, que faliu em São Paulo, depois para Gazeta, onde eu aconteci, mas a Gazeta não. Depois estive na TV Record e depois finalizei a minha vida artística na Rádio Mulher. Apresentando Tarde com Vida, que ia de duas horas às seis da tarde na Rádio Mulher. Grande a Julieta em São Paulo. Depois parei, saí, reconstruí a minha vida. Costumo dizer, e isso vou repetir, mas às vezes a gente repete as coisas, que arranquei o coração. Enfiei a mão e arranquei fora o bendito coração, porque a televisão estava muito complicada, era só Rio, era só Globo, e eu acho que eu tenho bitola larga, eu queria fazer alguma coisa grande. E a televisão estava pondo todo mundo numa fileira muito estreita, eu não queria para mim. Comecei a bolar alguma coisa e criei os cursos Vida Alves de Comunicação. E, anos depois, a Associação dos Pioneiros de Televisão. Filha, então um pouquinho dos cursos. Você criou a empresa com a sua filha. Sim, minha filha e eu estamos há 15 anos treinando pessoas, mas não para a televisão nem para o rádio, para reuniões, para palestras, para aulas, para eventos. A fala é uma coisa muito complicada. Você pensa, mas você sente e às vezes o sentimento entope, embute, a fala não sai clara. Então, treinamos, já treinamos até hoje 26 mil pessoas. É um número bastante grande em se tratando de treinamento quase, quase, quase individualizado. De grandes firmas ou de pequenas firmas, enfim. Isto vem acontecendo nesses últimos 15 anos. Foi em 1982 a minha primeira experiência no misto e estou até hoje sem parar, ininterruptamente. E voltando então aqui para a televisão, eu queria abordar uma coisa que, como é que era hoje em dia a coisa do Ibope, ela é muito fácil, muito clara de entender a medição da audiência. Nos primeiros tempos, isso acontecia de alguma maneira? Não acontecia e talvez fosse melhor assim. Nós fazíamos trabalhos inteiros, fechados. Não acontecia de ir mudando de acordo com o Ibope, que deve deixar todo mundo louco. Começou a acontecer, é claro, que eu também acompanhei o Ibope. Na verdade, aconteceu também na minha carreira artística, mas acho que isso, de certa forma, veio tolher alguma coisa artística. Tínhamos grandes programas, Modéstia Patti, grandes personalidades. Tínhamos um Aurélio Campos, tínhamos um Túlio de Lemos, tínhamos um Walter Jorge Durst, que ainda temos, mas com pouco espaço, tínhamos grandes coisas. O Túlio de Lemos fez uma série de programas chamado Os Grandes Condenados Fora das Grades. Era a história de famílias de detentos, que, para hoje, talvez não tivesse Ibope. Mas aquilo era importante, aquilo se fazia indiferentemente. Então, de certa forma, a televisão foi sendo popularizada, o que é bom. A televisão ensinou, orientou, etc., mas, de certa forma, nivelou um pouco por baixo. Alguns ficaram fora. Não há programas para algum tipo de pessoa. pessoa. Nós, às vezes, viramos, viramos, viramos canal e achamos tudo meio insignificante. Será que eu falo só por mim? Ou será que eu falo por muitos? Tenho a impressão de que eu falo por muitos. A televisão, de certa forma, nivelou por baixo. Talvez por causa dessas consultas de opinião. O Brasil é um país simples, é um país pobre. Verdade que ajudamos. Ajudamos ao brasileiro do norte, ao brasileiro do sul, ajudamos à unificação, mas, também, por outro lado, ensinamos muito só coisas do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Matando um pouco, agora vem, de vez em quando, uma coisa de norte e nordeste, mas matamos um pouco, esquecemos um pouco a grandiosidade do Brasil. E isto, a mim, não me convence muito, não. Acho que, ainda vamos ter uma certa mudança, uma certa adaptação, porque tudo na vida é um pêndulo, vai e volta. Eu gostava muito da televisão, como ela era feita, ainda que o Ibope não contasse muito. Fazendo, então, uma avaliação, o que você acha, assim, do saldo negativo da televisão hoje em termos da qualidade dos programas? Acho exageros. Exageros destrutivos, às vezes, para a educação das pessoas, em matéria de muito crime, muita crueldade, muito sexo. Acho exagero. Acho. Acho que não é aquilo que o pai, que a mãe... E não falo de pai e mãe, assim, com uma forma negativa, não. O que nós queremos para os nossos filhos? E acho, por outro lado, uma grande coisa. O lado positivo da televisão é enorme, como informação, como criação, como diversão. Mas, às vezes, acho que se copia programas muito iguais. E encheção de linguiça, que, às vezes, a mim me cansa um pouquinho. Quero falar da Associação de Pioneiros. Me deixa? Vamos lá. Então, a associação surgiu quando? Faz uns quatro anos ou três anos que, de repente, aquela coisa de não ver a família bateu a saudade de ver a família artística. Eu estava afastada, bem afastada. E aí, eu fui, infelizmente, ao enterro de um colega. E ali, diante daquele colega morto, mais precisamente, o Cassiano Mendes, eu tive, assim, uma visão daquelas que a gente tem de olho aberto, de olho fechado, não sei, em que ele me dizia, vida, olha a escalação. Eu estranhei, porque amiga, sempre fui, mas escalação fazia anos que eu não precisava olhar. e aquilo passou. Eu falei, o que será que foi aquela minha visão? Eu fiquei trabalhando o assunto e aí, comecei a telefonar para colegas e fomos formando uma associação, primeiro, só para entretenimento, para congraçamento, para abraçamento, para choro, para riso. Depois, registramos o estatuto e hoje, queremos fazer nossa grande ideia, um museu. Vida, quem for aí? Difícil será, porque para isso é preciso tijolo, é preciso pedra, é preciso cimento, é preciso fio, é preciso luz, é preciso água, é preciso acervo, é preciso depoimento, é preciso tudo. É preciso, Maré, estamos ainda batalhando, mas somos vários, somos muitos e todos temos esse coração quente, acreditem. nós vamos erguer o nosso museu da televisão e doá-lo a São Paulo e ao Brasil. Quem foram os fundadores da associação? Galon, Vida, Walter Ribeiro dos Santos, Walter Foster, Lia de Aguiar, talvez estes, talvez, e depois, vários outros. hoje a associação já tem quantos? Uns 200 associados, ainda é pouco, mas já é bastante, porque as pessoas são pouco imediatistas, algumas estão ainda na ativa, outros não moram em São Paulo, enfim, mas há muita coisa a ser feita e muita coisa será feita. vocês estão fazendo um projeto de as cantoras da TV? Estamos fazendo um projeto e este acontecerá já, que vamos gravar quatro CDs e dentro no encarte, no livreto, a história da televisão, com 50 páginas. Este é o trabalho do momento e este é o trabalho que vai aparecer ainda este ano de 1997. Acho que eu quero encerrar esse depoimento. Acho que falei bastante da minha vida, vocês foram amáveis de me ouvir, acreditem, a vida é uma coisa muito bonita, a vida é uma coisa quente, a vida é uma coisa que vale a pena ser vivida, mesmo quando, como aconteceu comigo, fiquei sem o pai aos seis anos, sem o marido, também bastante jovem, mas sempre acreditando no dia de amanhã, quando eu tenho uma noite de insônia, e às vezes eu tenho, já falei que eu pego a minha prancheta e ponho no papel alguma coisa que eu tenho que realizar. Acho que este é um pequeno ensinamento que eu quero deixar para encerrar, porque quando a gente escreve, eu vou fazer isto amanhã. No dia seguinte, aquilo está te cobrando, olhando na sua cara, dizendo, vai em frente, vida, vai. você é uma pedra neste rio, você não sabe o curso inteiro deste rio, você é o próprio rio, você tem que saber levar. Se este rio tiver muita curva, se tiver descida, se tiver cascalhos, se tiver dificuldade, se tiver pontezinhas, o que ele tiver, top, vai em frente, vai em frente, porque você não vai apressar este curso, ele seguirá realmente como Deus quiser. Aceite isso de peito aberto, de vontade plena, aceite isso de coração grande, de alma grande, e a sua vida será grande. Obrigada. 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 Obrigada.